Cruzeiro de olho no João Marcelo, que é um zagueiro lá do Porto que tá chegando, ou seja, nessa janela tem possibilidade de chegar mais gente. Cruzeiro tá sendo o time no Brasil que tá se reforçando melhor, porque a galera que chegou tá mostrando o serviço. Leopoldo Esquerra, agora falando... Não dá licença, meu tio, por favor, vai pra lá, vai... Isso. Agora falando um pouco do Cruzeiro, Leopoldo Esquerra. Primeiro respondendo o Fael. Fael, eu não comecei o ano falando que eu seria campeão de tudo, eu sabia da minha realidade, eu não iludi o meu torcedor. A diretoria do Cruzeiro sempre foi muito honesta com o torcedor também. E qual é a possibilidade agora? Acabou de chegar o Matheus Pereira, chegou o Arthur Gomes, que fez um partidaço no sábado. Tá de olho em zagueiro que atua em Portugal e tem mais contratações pra chegar no Cruzeiro. O Cruzeiro aqui na décima posição, com os reforços que estão chegando, a gente já começa a olhar pra parte de cima da tabela aqui. Porque o que eu vi no sábado, apesar do empate, fiquei muito satisfeito com quem tá chegando. E o Cruzeiro ainda de olho no mercado. Gente, isso. Quem estreou, estreou bem. Entrou, entrou bem. E vou dar destaque mais uma vez pro Lucas Silva, porque é um cara que esconde bem a bola, um camarada que sabe de tal ritmo da partida, pode ter que acelerar, acelera. Pode ter que diminuir, diminui o ritmo. Parabéns pra quem estreou.